Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz. Bom, dando sequência ao nosso seminário então sobre depressão, na primeira aula nós detectamos a origem da depressão, por que uma pessoa entra em depressão, discutimos tudo isso. Na segunda aula nós discutimos como eu posso sair da depressão, o estado depressivo. E na terceira aula de hoje é como eu posso ajudar um amigo, alguém a sair da depressão. Já é uma tarefa extremamente muito mais difícil, porque quando eu quero sair da depressão, eu vou procurar meios e subsídios e formas e maneiras de eu sair desse estado de depressão. Ok? Agora, a tarefa de eu levar alguém, uma outra pessoa sair do estado de depressão é um milhão de vezes mais difícil. Primeiro, não é você. Primeiro, a pessoa que está depressiva, ela tem que se convencer de tudo aquilo que você... Você sabe que hoje em dia uma das coisas mais difíceis é levar um depressivo a um psicólogo? Ele não quer ir. Eu conheço pessoas que passaram por crises muito grandes e nunca procuraram uma ajuda. Não, eu sou forte, porque eu sou forte, eu vou conseguir, porque eu saio, sabe? E nunca sai, não é verdade, né? Sempre volta para o buraco, vira uma coisa chamada bipolar, né? A hora está bem, passou, cai de novo. A hora está bem, cai de novo, né? Parece bêbado. Então, as pessoas são diagnosticadas com transtorno bipolar, né? O que é isso? A hora está alegre, feliz, mas de repente cai lá no fundo do poço e ninguém tira, não quer nem sair de casa, nem falar com ninguém, né? Quero que o mundo exploda, né? Até passa a crise e aí ela volta, saca? Entendeu? Então, por exemplo, quando eu tomo consciência de que eu preciso mudar, de que eu preciso, então eu vou, né? Com a ajuda de algumas pessoas, eu vou lá treinar um yoga, como eu falei para vocês, treinar um tai chi, fazer uma meditação, mudar minha cabeça, mudar minha filosofia de vida. Eu vou... A minha ex-companheira, ela também é formada em psicologia. Então, uma época ela ainda fazia faculdade, né? Ela fazia a UNIP e nós fomos a um congresso em São Paulo da UNIP de psicologia, né? Um fim de semana todo assim. E eu lembro que eu larguei ela de manhã na faculdade, no congresso, e eu fui para São Paulo da UNIP e por volta das 6 horas da tarde, eu fui lá buscar ela, né? E a hora que eu cheguei lá, eles estavam na última mesa redonda do congresso, entendeu? Todos os grandes terapeutas lá na mesa redonda. Bom, e eu entrei lá e falei, qual que tem que esperar? Eles tinham que escutar esses caras falarem. Um professor levanta e deu a seguinte declaração. Presta atenção. A nossa civilização hoje, ela está num estado de tão profundo poço, de tanta decadência, que o consumo de remédios antidepressivos é o maior do planeta, o maior do mundo, né? Assim. E o Brasil está nessa escala de ser um dos maiores consumidores de antidepressivo da história. Só que tem o seguinte, só que tem o seguinte. A coisa mais difícil, mais difícil é um terapeuta ou um psicólogo tirar essas pessoas da crise. A gente não consegue tirar. Simplesmente porque a gente não tem o que oferecer de alternativo para essas pessoas. prestem atenção. Essa é a conclusão do cara. Fala, se não houver, ó, uma mudança de paradigma nos próximos anos, esse planeta vai à extinção. Porque o nível de insatisfação, o nível de infelicidade, o nível de angústia e tristeza das pessoas, é o maior buraco que o planeta já acabou. E não tem como consertar. A gente tem que ter uma fórmula mágica, alguma coisa, porque você chega num cara que está depressivo. Por que você está depressivo? Ah, eu estou depressivo porque minha vida é uma merda, meu trabalho é uma bosta, minha vida é isso que tem. Bom, então vamos tirar você da depressão e vamos oferecer o quê em troca? Você vai voltar para o seu trabalho, vai voltar para o seu casamento. Você vai voltar para tudo aquilo que te deixou na merda. Ou seja, a sociedade não tem o que oferecer para você. Aí o cara vai para a droga, aí o cara vai para a bebida, o cara se enche de merda. Aí você chega para o drogado, olha, drogado, vamos fazer o seguinte, larga essa droga aí, larga essa vida. Mas tudo bem, eu largo, vou para onde? Eu vou na casa do meu pai que só me encheu o saco, vou para o meu trabalho, aquela escola que eu detestava, o emprego que eu não quero nem ver na frente. Vocês estão entendendo que a sociedade não tem o que oferecer para o ser humano sair da depressão? Isso é planetário, isso é mundial, os caras estavam falando, essa era a discussão do congresso. A gente não tem remédio que cure isso aí, não existe remédio para curar a depressão. Depressão é uma causa, é uma causa consciencial, uma causa estrutural, o planeta está estruturado para levar as pessoas à depressão. Por isso que eu falo, como é que eu tiro uma outra pessoa da depressão? Primeiro eu preciso ver se eu consegui, como é que eu consegui sair da depressão? Aí o indivíduo vai ser bandido, ele vai assaltar, ele vai roubar, ele vai fazer tudo para sair de um estado, de um emprego, de uma coisa que ele detestava. Porque ele era escravo, entendeu? Então a sociedade e o conselho de medicina, todo esse pessoal aí de psicologia, eles confessaram naquele congresso que eles não sabem o que fazer para tirar a pessoa do buraco. É óbvio que não sabe, o Osho sabe qual que é a solução. O Osho falou assim, você traz o cara aqui que um fim de semana conserta ele. O Osho fazia isso, você traz o cara que está depressivo, angustiado aí, que num fim de semana eu conserto ele. Vocês não sabem o que oferecer, vocês não tem o que oferecer. Vocês vão oferecer o normótico, ele voltar à normalidade? Que é o que levou ele à depressão? A vida de merda, a vida de angústia, todos aqueles valores que ele vivia, o casamento dele que era uma merda. O trabalho, então você tem que consertar essa máquina, que deu pane na memória, na psique, para ele voltar a trabalhar na segunda-feira, com saúde e produzindo para caramba. É isso que a sociedade faz para você. Porque o cara, quando está em depressão, ele não produz. Por isso que todas as empresas têm psicólogo no seu quadro de funcionário. Porque o empregado começa a dar aquele defeitinho em psíquico, começa a ficar mal, vai para o psicólogo. E o que o psicólogo tem que fazer? Fazê-lo tornar produtivo na segunda-feira. É esse o modelo da psicologia. Não é fazer o cara feliz, não é fazer o cara se realizar como ser, como alma, como tudo. Bom, tudo isso, por que aquela frase do Nietzsche está correta? Deus está morto. O que que tem que renascer nessa civilização, para a gente tirar a humanidade desse buraco? Pode notar que todos vocês que estão na minha frente são infelizes. São infelizes em alguma coisa na vida, não se realizam. Claro, se você se realizou, ótimo, perfeito, mas a maioria está lá, sem saber o que fazer, para onde eu vou, dou para quem, transo com quem. As pessoas vão perceber que não adianta transar. Transar é aquela bola de neve que o cara não sai do buraco. Roda, 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 está no mesmo lugar na segunda-feira. Roda, roda, roda. Porque são coisinhas passageiras que não preenchem o vazio de ninguém, saca? Se eu não preenche o vazio de ninguém, saca? Não esclarece absolutamente nada de ninguém. Então, como que nós vamos tirar um cara da depressão? O que que nós vamos oferecer para ele? Então, vocês sabiam que numa cadeia, por exemplo, ou numa clínica de drogados, nenhum terapeuta tira o drogado da droga? Não tira. Eles se confessam que de cada dez drogados, cada dez drogados, dois se libertam. E esses dois vão para a igreja. É Jesus Cristo que tirou ele da droga, não é o terapeuta. Na cadeia é a mesma coisa. Bandido sai de lá, religioso. Mas não é o terapeuta que tirou ele de lá e mandou para a vida, para trabalhar na segunda-feira. Ele vai roubar de novo se ele sair de lá. Então, você tem que oferecer para essas pessoas, aquilo que o Oxo sempre diz. Psicólogo não passa de tomate estudando tomate. Essa é a frase dele. Ele tem um livro chamado... Psicologia do Esotérico. É o título do livro do Oxo. Onde ele vai discutir essa questão de como tirar o ser humano de um estado depressivo. Ele fala assim... Um psicólogo que estudou em uma faculdade convencional, ele não sabe o que é o ser humano. Ele não entende nada do ser humano. Transcendental, espiritual, avançado. Como é que ele pode... Ele é igual. Por isso que ele fala tomate estudando tomate. Não é alguém vendo de fora o ser humano. Olhando o ser humano lá do plano espiritual, vendo tudo, sabendo tudo. Tendo uma visão mais global do ser. Então, esses caras jamais vão tirar o cara da droga. Ou jamais vão tirar o cara de um estado angustiado e depressivo. Porque a causa não foi combatida. Então, você tem que ter alguma coisa para oferecer para o cara. Melhor do que a vida dele. Entendeu? E o que o Oxo oferecia? Por que o ácido do Oxo nos Estados Unidos? Presta atenção. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quem conhece o Oxo? Oxo sai da Índia e vem para o ocidente. Quem eram os discípulos do Oxo? Quem largava tudo e ia morar no Ásia do Oxo? 90% era ex-drogado. Certo? E quem me diz que no Ásia do Oxo não rolava droga e cocaína? Quem estava lá sabe que isso rolava lá dentro ainda. Pessoas extremamente ricas, extremamente milionárias, que não tinham o que fazer com o dinheiro. E totalmente infeliz. Aquela história, você vê que vem aquele casal de Hollywood, de diretores de Hollywood, bilionário, dá um relógio de um milhão de dólares para o Oxo, um clavejado de diamante. Rolls Royce, tinha mais de 130 Rolls Royce, não acha? Porque o pessoal doava. O pessoal entrava no Rolls Royce, não tinha o que fazer com o dinheiro, com a grã, tinha aquele cara parrado em casa, ela dava para ele. Ele falava, larga aí. Larga aí, uma hora não usa isso aí para alguma coisa. Vende, precisa de dinheiro, a gente vende. Mas o Oxo não ia numa loja para comprar um Rolls Royce, entendeu? É isso que vocês têm que entender. Toda a riqueza que o Oxo tinha era um contexto, era contextual. A riqueza não era dele, ela vinha por doação. Ela chegava junto com as pessoas que eram 100% vazias. Elas eram milionárias, mas completamente vazias. Então, o que o Oxo oferecia que lá fora não existia? Exatamente a alternativa. É a diferença que nenhum terapeuta tinha para oferecer para as pessoas. Era uma vida totalmente diferente. Era uma visão do si mesmo totalmente diferente. E era uma busca pelo si mesmo, para resolver de vez essa questão do que eu estou fazendo aqui nesse mundo. É exatamente o que o Buda fazia. Eu acordar do Espírito. Enquanto o Espírito não acordar, a humanidade vai para o buraco. E é muito mais fácil aquela guerra que está lá, com pessoas materialistas no meio da guerra, como Putin e todo mundo, que trouxe uma visão materialista de mundo, explodir o mundo. Porque não tem transcendência, não tem espiritual, não tem nada. Vamos foder esse mundo, então. Se estão me fodendo, eu vou foder vocês também. Entendeu? Porque as pessoas não estão tendo uma visão transcendental e espiritual. Podem matar, mata mil, mata quinhentos. É tudo um número no papel para os dirigentes. Você vai matar 10 mil soldados? Então, fazendo a conta, só lá quanto eu vou lucrar, vou mandar 10 mil, tanto de arma e tal. Soldado faz parte do cálculo só. Eles não estão vendo os seres humanos ali, almas, espíritos. Os estrategistas estavam com números. Você tem que ver. A maior página disso, a maior história disso, é quando os aliados foram invadir a França. Chamada o Dia D. Não sei se vocês conhecem as páginas da história. A invasão na Normandia, nas pares da Normandia. Aí você vai ver o que é o ser humano ser bucha de canhão para ir na guerra. Os estrategistas falam, bom, nós vamos invadir com tantos mil soldados. A nossa perda é de 70%, mas tudo bem que nós vamos conseguir invadir. Eles vão tomar a França. E aí é meio caminho andado para a Alemanha. A gente não vai invadir a Alemanha se a gente tem que tomar a França. Que era o curso do... Para enfrentar o exército alemão. Mas só que a perda era de 70%. Agora, tudo bem, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Que vai lá desembarcar no mar com a... Presta atenção. Você tem lá uma praia de mais ou menos uns 100 a 200 metros de comprimento. Depois disso tem uma falésia, que é um paredão de quase 100 metros de altura. E lá nesses paredões lá no alto, tudo bunker, bunker de concreto, indestrutível, com canhão e metaladora. E a praia, toda a praia, minada. Arame farpado e minada, mina também. Então você vai ser o primeiro. Estou lá na linha da frente, primeiro a desembarcar. Você está fodido, cara. Você vai morrer. Porque é tudo contra você. Ou você pisa numa mina, ou o cara com a metraladora, ou o cara com o canhão. Você está fodido. Quem? Não tem. O cara vai ser aberto. E o cara fala, não, vai você primeiro. Eu não vou, não, vou. Estou bom, mas vai você. Se você não for, eu te mato aqui, hein. Você é desertor. Olha, você tem que ir. Porra, veja que política. Olha a escolha que você dá para o soldado. Então é isso que a sociedade faz com vocês. Ela não dá a escolha para vocês. Vocês não têm saída. Ou trabalha, ou morre. Entendeu? Lá na Rússia, sim. Vai lá em Pyongyang, Coreia do Norte. Corta o cabelo diferente do cara. Você vai ver o que acontece com você. Só de cortar o cabelo diferente, tá? Então vocês vão entender o mundo que vocês estão. Olha a nossa sociedade. Aqui no Brasil. Cara, toda a mídia que está aí, né? Você acha. Agora chega o Datafolha. Me fala que o Lula tem 56%. Cara, tem que ser muito idiota para acreditar nesses caras. O Palocci já falou lá atrás que o PT comprava todas as pesquisas. O Palocci falou. O Lula não sai na rua e vai tomar pedrada. Então, tudo é mentira. A sociedade é uma mentira. A sociedade é de... Nós somos robôs. Nós somos enganados o tempo todo. Você está me entendendo? Né? Então, isso é a sociedade em que você vive. E você quer ser feliz. E o cara entra em depressão e você fala. Vai lá. Né? Vai pagar o imposto seu. Para dar dinheiro para esses filhados das putas. Por isso que os caras, quando entram em depressão, vai procurar outra saída. Porque ele não vai voltar para esse mundo que ele não acredita. Ele não vai voltar para trabalhar, para a política desses caras que eles não acreditam. Entendeu? Né? É o mundo que você tem que acordar. Então, o que você oferece? Aí o Osho oferecia outra saída. Os mestres espirituais ofereciam o retorno para dentro. Aquela volta para o interior. Uma maneira de você romper com essa sociedade que está aí. De você ser o maior anarquista em relação a essa sociedade que está aí. A todos os modelos ideológicos, políticos, filosóficos, trabalhistas e tudo mais. Romper com tudo isso daí. Agora eu vou buscar a minha verdade, o meu caminho e a minha felicidade. Mas do meu jeito. Não do jeito que esses caras querem fazer de mim. Para eu voltar a trabalhar na segunda-feira? Não vou. Não vou. A primeira coisa mais importante da vida de vocês é o dia que vocês perdem o emprego. Porque aí vocês vão ser machos o suficiente para construir o seu próprio caminho. Enquanto isso, vocês são andóis. Vocês são escravos de um sistema montado e não saem nem e ficam esperando a aposentadoria. Só que o dia que você aposenta, você morre. Essa é a lei. É raro as pessoas que se aposentam e depois, agora eu vou buscar a minha verdade. Pô, você já está morto. Eu conto a história de um amigo meu assim. Eu tinha um amigo meu músico. Vou contar a história. Isso é verdade. Ele trabalha de caixa do Banco do Manespa aqui em Nimeira. Ele tinha uma bandinha. Tocava no fim de semana, no MPB. A gente era super amigo. A gente dava canja na banda dele. A gente tocava junto um dia. Ele juntou dinheiro a vida inteira dele para ele comprar um violão no Takamine. Era a época que não tinha importação. Não tinha importação. Estou sério por contrabando lá dos Estados Unidos. Um violão no Takamine. Custava uma fortuna. Eu sonhava com aquele violão também, mas nunca tive dinheiro para comprar. Era aquela fase pendurada, dura. Quando ele comprou o violão, chamou todo mundo. Vamos tocar, olha que coisa maravilhosa. Ia na noite com o violão dele. Era o som. Olha, fazia dois anos. Faltava dois anos para ele se aposentar. A gente sentava na mesa e falava, olha, meu sonho é viver de música. Olha, falta dois anos para eu me aposentar. Olha, a hora que eu me aposentar, eu vou o dia inteiro tocar. Vamos viver de música, curtir música o dia inteiro, né? E eu já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo nessa época, né? Eu, o Aécio. Eu era o maior escravo do sistema, pode ter certeza. Eu ralava de cinco horas da manhã até meia-noite, sabe? Tinha quatro, cinco horas para dormir e para resolver lista de exercício de física. Para levar na faculdade. Era foda a minha vida, né? Bom, o cara se aposentou. Fizemos uma festa, uma festa na aposentadoria dele de libertação. Dois meses depois ele morreu de câncer. Ele descobriu o câncer. O câncer não durou 30 dias. Ele morreu. O câncer não durou de câncer. O câncer não durou de câncer. O câncer não durou. O câncer não durou. Obrigado.